Hoje ao lado de um cara que como pessoa fora do campo ele é extraordinário e como jogador ainda mais O cara tem uma identificação com um Atlético gigantesca Muito difícil de você hoje não falar do Atlético e se lembrar de Luiz Fernando Atacante, destaque da temporada 2023, também conhecido como Talismã Falando conosco com as férias do esporte da Rádio Band News FM Goiânia Luiz, primeiramente obrigado, boa tarde por nos receber aqui Estamos concedendo nessa entrevista, vamos bater um papo legal aqui, uma resenha marota Falar um pouco da sua história, do seu momento, do Luiz Fernando da adolescência Até chegar em Goiânia e hoje tão identificado com essa camisa atleticana Luiz, bom falar com você Boa tarde, fico muito feliz de estar aqui podendo gravar com você Botar um pouco da minha história, acho que um pouco da torcida já sabe Tudo onde eu já vim, quando tudo começou Os clubes que eu já passei para poder chegar aqui também depois na minha volta E voltar agora e ser campeão goiano, que era um sonho meu Fico muito feliz com isso Você é do Tocantins, da região norte E veio para Goiânia em busca de um sonho que é de ser jogador de futebol Como é que foi esse momento para você de sair de casa, deixar os pais, deixar a família Desembarcar em uma cidade totalmente desconhecida E passar por aquele processo que é tão complicado, que não só o jogador de futebol Mas todos nós na vida passamos, que é de afirmação, buscar o espaço Para hoje o jogador tão reconhecido como você, Luiz Sim, acho que todo garoto lá na sua infância tem um sonho de ser jogador Acho que comigo não foi diferente Sempre tive esse sonho, até brincava com minha mãe ainda Às vezes falava para ela que ela ia me ver jogando na televisão E ela brincava muito, andava para eu estudar Porque era o único meio que tinha Porque para lá, querendo ou não, a gente tinha a escolinha do Tocantins Nópolis Que foi onde eu comecei Antes de ir para a escolha, teve os timezinhos de campo, de terrão Que eu brincava, que eu jogava também, tinha uns times lá Para poder chegar no Tocantins Nópolis, na base Aí tinha um campeonato tocantinense, que era federado Foi onde tudo começou E aí eu comecei a jogar, comecei a pegar aquele amor Meu vô sempre me levando para os estádios E eu sempre assistia o jogo do Tocantins Nópolis lá no profissional E sempre falava que um dia ia estar lá E um dia ia estar lá Estava lá a vez com minha mãe, com meus pais E com o meu vô também Que foi o que o principal mais me incentivou Sempre me levava para a primeira do campo para estar assistindo os jogos E aí eu comecei a jogar lá Disputei um campeonato estadual Sub-17 lá E aí apareceu uma proposta para a gente vir fazer um teste aqui Acho que na época o Atlético A sua base era lá em Umas A gente ficava ali na fazenda do Gilmar E aí eu vim, meu pai e minha família fizeram uma vaquinha lá Para juntar um dinheiro Porque naquela época meu pai não tinha muita condição Fizeram uma vaquinha, meus amigos, amigos dos meus pais Cada um deu um dinheiro para eu poder vir fazer esse teste E aí eu vim, acho que lembro do professor Coutinho ainda E quando eu cheguei, bem magrinho, porque meu Coutinho até brincou comigo ainda Acho que você não vai dar conta não Por conta do meu físico, do meu suporte físico Mas acabei que fiz o teste, acabei passando E aí fui começando a treinar, ficar no Atlético Começou a bater aquela saudade de casa de querer ir embora Falar para meu pai que queria ir embora Porque estava com saudade de casa E aí ele pegou e me ligou, conversou comigo Falou que ia vir para cá para passar uns dias comigo Para me dar força, e ele veio Aí a gente começou Aí começou o Campeonato Goiano Só que aí o Campeonato Goiano não pude jogar Porque ainda na época a gente não tinha arrumado o dinheiro De pagar a transferência de lá do Tocantins para cá para o estado de Goiás E aí só fui conseguir na Taça Goiás Que foi onde eu joguei Na Taça Goiás Aí logo depois a gente foi para a Copa de São Paulo Na Taça Goiás a gente saiu na sempre final para o Goiás Foi Aí logo depois a gente foi para a Copa de São Paulo Foi no ano de 2015, né? Foi onde eu me destaquei também Fiz três gols lá em três jogos E aí voltei, a gente voltou Foi quando o Coutinho falou que me ligou Falando que eu ia subir profissional Para treinar com a equipe principal E aí aquilo ali para mim foi um sonho realizado, né? Estar chegando e estar treinando com o profissional E passar tudo aquilo que eu passei para poder estar aqui hoje Eu acho que valeu muito a pena Acho que quando eu olho para trás eu estou muito orgulho De onde eu saí Até minha trajetória até onde eu estou agora Eu creio que Acho que Deus tem um propósito para todas Mesmo você meio cabisbaixo Sem achar que vai Naquelas incertezas que tem no meio do futebol E você tem que continuar sonhando, perseverando Correndo atrás dos seus sonhos Por mais que seja difícil A gente sabe que acho que Não sei se 60, 70% das garotadas Querem ser jogador de futebol Então é muito difícil, é muito concorrido Mas como eu falei Eu olho para trás e vejo que valeu a pena Chegar até hoje Estar aqui Um atleta realizando sonhos Sendo lembrado na história do Atlético Campeão da Série B 2016 Agora campeão Goiânia de novo Estar podendo marcar gol nas duas finais Foi muito gratificante para mim Então eu tenho só muito orgulho E agradecer a Deus também Meus pais que me ajudaram bastante Falei, minha toda família sempre me apoiou Para chegar aqui até agora Então fico muito feliz de estar colhendo esses frutos Que eu estou colhendo agora E nesse meio de caminho Em meio a tantas incertezas do início de carreira Você nos passou Ali no início dos anos 2010 Até 2015 Foi o ano de você estar mostrando o seu futebol E dentro do futebol Quem foi o responsável por lançar o Luiz Fernando Para o futebol profissional Para virar esse talismã que hoje você é reconhecido E hoje um dos destaques do Atlético na temporada Eu acho que quando eu cheguei Uma pessoa que me ajudou bastante foi o Coutinho Que era da base na época Um treinador meu da base me ajudou bastante Na época que eu subi profissional Meu treinador era o Marcelo Chamusca Foi o meu primeiro jogo como profissional Foi com ele, treinador E aí já tinha um pessoal que trabalha aqui Que era o... O nome dele O Sanches Ele sempre... O João Paulo Sanches Sempre me ajudou bastante Terminava o treino Ia lá, me chamava Montava para eu fazer complemento De finalização, de cabeceio, de passe E aí foi ele Foi um dos caras que me ajudou bastante Aqui no profissional Porque quando você chega Chega de time E ele sempre me chamando para conversar Me orientando Então foi um cara que me ajudou Nessa minha crescença no futebol E agora você cresceu É uma realidade E quem vê e acompanha essa entrevista aqui Exclusive com o Luiz Fernando Com as Férias do Esporte Vê uma pessoa de personalidade calma Tranquila, tímida Mas dentro de campo Você é uma verdadeira fera Tanto que o torcedor Quando lembra do Atlético Principalmente os torcedores de fora Aqui do estado Lembra do Luiz Fernando Como é que você recebe Essa coisa de Ah, o Luiz Fernando do Atlético Essa identidade toda De ídolo De às vezes estar andando por Goiânia Tirar foto com as crianças Tirar foto com os torcedores do Atlético Imagino que para uma pessoa Introvertida como você Não deve ser algo assim Fácil de lidar Mas deve dar bastante orgulho Sim, dá bastante orgulho Às vezes quando eu saio Com minha esposa e minha filha Alguém me para ali Para querer tirar uma foto Minha filha ficou olhando assim Sem entender nada Porque ela ainda tem um ano e quatro meses Não entende muita coisa Mas eu fico muito feliz De estar podendo escrever meu nome Na história do Atlético Atlético é um clube Que abriu as portas para mim Que me deu todo o suporte Que eu precisava Para chegar onde eu cheguei agora Então só tenho que agradecer Tudo isso que eu coloquei na instituição O Atlético fez comigo O presidente Jardim me ajuda bastante Até hoje me ajuda bastante Só tenho que agradecer mesmo E eu fui com o Meleza Porque eu acho que Assim quando eu cheguei no profissional Eu falei Meu pai, pai Eu quero ter vontade de escrever Uma história aqui no Atlético Eu acho que é um clube Muito grande Que vai crescer É um clube que estou me identificando bastante Pessoal me acolheram super bem E eu tinha essas conversas com meu pai Falando Meu filho Se você tem vontade de ser Trabalhe muito Corre atrás Sua umidade continue a mesma Jamais deixe que Qualquer coisa possa subir para a sua cabeça Qualquer coisa Mantenha sua umidade E trabalhe bastante E você pode ter certeza Que com seu potencial Lá na frente você vai escrever Então E hoje a gente conversa mais ele Que fala Meu filho Será que a gente conversou lá atrás Seu nome está Pode ter certeza que Que Deus tinha preparado isso para você Que seu nome ia estar escrito Então eu fico muito feliz De ter meu nome escrito No clube Que abriu as portas Que me deu todo o suporte Que eu precisava Então eu fico muito feliz Muito grato mesmo Que eu puder fazer Que eu estou fazendo para o Atlético Para que ele possa crescer Cada vez mais Eu vou fazer Que eu estiver no meu alcance Jogando muita bola Fazendo gol Que é o que eu sei fazer Com certeza que Vou dar a minha vida Para esse time Se for preciso Porque Foi um clube Que Acho que Fez o Luiz Fernandes Se tornar o que ele é hoje Então eu fico muito feliz Por isso Você foi campeão brasileiro Em 2016 Ficou conhecido como talismã Rodou por grandes clubes do futebol Botafogo Grêmio Voltou ao Atlético E o Atlético Viveu um momento especial Na temporada passada Que foi a temporada das copas Copa do Brasil Copa Sul-Americana Infelizmente caiu Para a Série B Em 2023 O Atlético tem um objetivo Muito bem traçado Que é de retorno A Série A Do Campeonato Brasileiro Conquistou um dos objetivos Que foi o Campeonato Goiano Como é que hoje O momento atual Do Atlético Como é que está O ambiente Como é que está Você e os demais atletas Em busca desse objetivo Sabemos que O momento hoje Do Atlético Não é tão propício assim Mas Podemos ter uma virada De chave Agora nessa retomada Contra a equipe da Ponte Preta Sim, eu acho que Quando a gente Se apresentou Para a pré-temporada A gente Já tinha colocado Nossos objetivos Todos os atletas Para conversar De primeiro objetivo Era ir atrás De ser Bicampeão Goiano E a gente foi Graças a Deus E nosso segundo objetivo Era subir A gente começou bem A gente estava bem E agora está dando Aquela oscilada Mas a gente sabe Que o Campeonato Série B É muito difícil Teve esses Treze dias De muito trabalho Com o professor Valentim Todos os jogadores Se dedicando bastante E eu creio Que a gente vai Até vai fazer Essa virada de chave agora Tem um jogo Muito duro agora Dentro de casa Contra a Ponte Preta Mas com certeza Que o Atlético Vai virar a chave Vai correr atrás Para dar essa virada Para embustar o nosso objetivo Que é o acesso No final do ano E pela frente Temos aí A janela de transferências O torcedor fica Naquela expectativa Quantas peças Talvez cheguem para o Atlético Será que teremos bons reforços Mas por outro lado Tem a iminência De uma possível saída E aqui no Atlético Com toda certeza Você é o jogador Que todos os clubes Do futebol nacional Olha Tem um certo apreço Em contar com o seu futebol E agora é claro Você está focado Com a cabeça Totalmente voltada Para o Atlético Mas vira e mexe Existem os boatos Os rumores Como é que está o Luiz Fernando Hoje Nesse casamento Com o Atlético Está 100% focado Ou existe Às vezes Uma possibilidade De saída Neste meio de ano Estou 100% focado No Atlético Como eu falei Que o meu objetivo Era subir para o acesso Então Tenho certeza Que eu estou focado 100% Nessas partes De transferência Se vai acontecer Ou não vai Eu deixo para o meu empresário Que ele está cuidando disso Então procuro Manter focado aqui Está dando o meu melhor Para estar podendo Ajudar o Atlético Da melhor maneira possível Para a gente Em busca do nosso objetivo Gratidão O Luiz Fernando Tem a quem Ou a que Nesse mundão do futebol Gratidão Eu tenho A Deus Primeiramente E depois Pode ser Acho que é o Atlético Clube que Para mim Acho que É a minha família Virou uma parte Da minha família Quem abriu as portas Para mim Foi quem lançou O Luiz Fernando Então Sou muito grato Por esse clube Fez por mim Só tenho A agradecer mesmo Por todo o suporte Por tudo que eles Me trataram muito bem Então Gratidão Pelo Atlético Nessa família Que é o Atlético Sempre tem aquela figura Que as vezes Fica tirando sarro Zoando Igual A gente tem o Rafael Bessa Aqui Mas Como é que é essa família Como é que é essa convivência Com os jogadores Todos se dão muito bem Como é que é o dia a dia Aqui no clube O dia a dia Aqui é muito bom Muito leve Acho que A gente Muito difícil Ter alguma desavença Aqui entre o clube Um clube bem unido A gente tem Acho que Porta aberta Para brincar A gente brinca Com todo mundo Então é muito bom O clima aqui Com os diretores Também Tudo diferente A gente trata a gente Super bem A gente trata eles Super bem Então Tem tudo para dar certo E pode ter certeza Que eu acho que vai dar certo Essa união Que a gente tem aqui Dentro do Atlético Nessa família Que a gente criou Lá na pré-temporada E essa família Vai caminhar junto Em busca do nosso objetivo Adson Batista Figura considerada Maior Hoje Do Atlético Nas entrevistas O torcedor Os ouvintes Os internautas Tem uma imagem Do Adson Batista E nos bastidores Principalmente com você Né Luiz Sim, eu particularmente Ter uma expressão Com ele Muito aberta Ele me chama Na sala A gente conversa Às vezes ele acha Que tem que falar Ele fala comigo Ele chama Ele conversa Gosto muito dele Foi um cara Que me ajudou bastante Ainda me ajuda Com os atletas também Ela vai cobrar Se tiver que dar moral Ele vai chamar Ele vai dar moral Ele é um cara Que como você falou Acho que ele dá 100% pelo Atlético A gente sabe Da maneira dele De trabalhar A gente sabe Que o que ele tem Que para falar Ele não fica mandando Ele chama E conversa Olho no olho Então isso é muito bom E acho que pode ter certeza Que ele está fazendo De tudo Para que Que a gente possa Alcançar nosso objetivo A última A última aqui Para finalizar O nosso bate-papo Ponte Preta Próximo adversário O que vocês Nessa semana De preparação Já tem em vista O que de diferente O torcedor pode esperar Após esses 13 dias De parada A gente sabe Da qualidade do time Da Ponte Preta Vai ser um jogo Vai ser um jogo Muito difícil Mas pode ter certeza Que nessa semana A gente trabalhou bastante Com o professor Valentim A gente está bem preparado Para fazer uma grande partida Para retornar O caminho da vitória A gente sabe Que a gente está passando Um momento de dificuldade Mas pode ter certeza Que esse momento já passou A gente vai virar a chave E pode ter certeza Que a gente vai começar A partir de sexta-feira Em busca do nosso objetivo É isso aí gente Bate-papo aqui No CCT do Atlético Com o Luiz Fernando Destaque da equipe do Dragão Neste ano de 2023 Obrigado mais uma vez Por ter topado Esse bate-papo conosco E manda um salve Para a galera aí Da Band News Que gosta do seu futebol E torce para o Atlético Valeu galera da Band News Passando para dar um abração aí Obrigado pelo carinho Valeu gente Luiz Fernando falando conosco Aqui com as esferas do esporte